Olá, treinadores Pokémon! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Pokémon White 2! Vamos prosseguir o nosso detonado. No último episódio a gente conseguiu finalmente derrotar o Ginásio. E agora vamos prosseguir a nossa aventura. Podemos continuar, né? Venhamos a City. E ela disse, se tocar nessa parte aqui, deixa eu só trocar aqui a tela pra vocês verem melhor. Trocar a segunda também. Tá, vamos lá. Se tocar nessa parte de interrogação, aí ele fala alguma coisa. Acha a função que te permite realizar combates ou trocar com os amigos. Ah, isso é coisa online, só que não funciona. Nada online aqui, velho. Olha, o vídeo me suiu, legal. Posso ligar pra alguém? Ah, procurando amigos. Ah, mas isso aqui é online também. Então, sem chance. Mas é bem legal, cara. Pony, que massa, né? Enfim. Tanto é que eu gostei disso aqui, mas não dá pra usar. Infelizmente. Vamos lá. Continuar aqui as aventuras Pokémon. E lá vem Pokémon Selvagem, cara. Agora a nossa viagem vai ser mais extensa, finalmente. Vou tirar daqui esse Pokémon que já tá perturbando a paciência. Tá, eu posso vir por aqui e evitar a grama alta, né? Como foi ensinado. Ah, droga. Tá, eu vou tentar fazer o seguinte. De cada região... Cada região que eu sair... Tipo, cada cidade... Não cidade, região. Vou falar assim, região. Eu vou tentar capturar um Pokémon. Ah, Bianca, que é, velho. Mil perdões. Não te perdoo. Ela atualizou a nossa Pokédex e a lista de habitats. Ah, isso aqui que eu queria ver, cara. Exatamente. Aí mostra quais Pokémons a gente já visualizou e qual a gente já pegou. Não quero que eu explique de novo. Tá, valeu. Tchau. Ô, menina pra falar. Meu Deus. Vai-te embora, pet. Tá, é o seguinte. Vamos lá ver essa parada aqui na bolsa. É na bolsa, cara? Eu não lembro. Eu acho que é na... Na Pokédex? Será? Não, não. É na bolsa. É na bolsa. Com certeza é na bolsa. Pera aí. Eu só tenho que achar. Será, mano? Que é na Pokédex? É, na Pokédex. Olha os habitats aqui. Rota 19. Rota 19 a gente capturou todos os Pokémons. E a Rota 20. Ah, ó. Faltou um Pokémon ali. A gente vai capturar ele já já. Na Rota 20, né? Rancho Florence. Capturamos todos os Pokémons do Rancho Florence. A Rota 20, você já pode notar aqui, ó. Ah, eu não mostrei aqui, né? Eu não tô mostrando. Olha só. Você já pode notar aqui que na Rota 20 tem... Os Pokémons que a gente já viu. Lá no Rancho. E... Mas tem um em peculiar. Que é aquele do tipo... Inseto e Grama. Legal, né? Beleza. Vamos voltar. E continuar a aventura. Uma Rota 20. E a cidade de Vivar. Correr. Ah, lá embaixo vai ter o Pokémon que a gente tá aguardando. Agora eu posso passar, né? O Valentão. Uau. O que é isso? Tão reluzente. É uma insígnia base. Nem mais nem menos. Bem, bem. Não seja uma cabeça tola. A vida é dura e fora. Deixe-me te demonstrar. Ah, eu batalho com esse senhorzinho aqui. Cabeça de bagre, né? Ele já manda o Rilo. Cara, mal ele sabe que eu também tenho o Rilo. Porém, o Rilo tá nível 15. Muito poderoso. E um refúgio acaba com o Rilo dele. E aí? E aí? A vida é dura pra quem? Pra mim ou pra ti, velho? Acho que a resposta é óbvia, né? Pra ti. Puxa. Na próxima vez, melhor me calar. Concordo, cara. Com uma equipe Pokémon tão confiável como essa, até as crianças podem desafiar os adultos. Já não há mais respeito. É doido mesmo. Tá. Tem um pré-escolar aqui muito chato. Eu sou o melhor treinador pré-escolar da cidade de Leibar. Uma batalha contra o pré-escolar. Albert. Ele vem com seu Psyduck. Repuxa. Vamos ver o quão forte tu é com esse tempo que sai tu é, velho. Repuxa. Pronto. Uh, esse repuxo é forte, né, mano? Não, tu não quer ter problema com o ginásio? Aprende o repuxo, mano. Tchau, Albert. Beleza. Beleza. Aqui tem aquele... Opa. Agora que eu não lembrei que o garoto Nick e o Cheryl também, ó. Vamos falar sobre a grama alta aí, mais verde. Que pode aparecer dois pokémons pra batalhar contigo. Uma batalha em dupla com o pokémon selvagem. E forte, hein? Pokémon mais forte que o comum. E toda explicação que dá é o Cheryl. Ele dá um pé de fruta pra gente. Essas frutas pode dar pra um pokémon segurar. E eu não sei bem o que ela faz, mas ela tem um efeito de curar. Ou curar da paralisia. Paralisia. Paralisia ou te dar mais HP durante a batalha. Dependendo de qual fruta seja. Tá, vamos lá. Aqui tem uma pokébola que eu ia pegar, mas só que ia parecer um pokémon, né? Parece um pokémon bem forte e também quando parece em dupla, mano. O bicho é doido. É porque um pokémon apenas da tua equipe vai batalhar contra dois. Olha, uma super bola. Tá, como eu tava falando pra vocês, cada ginásio que eu passar eu quero capturar um pokémon pra equipe. Então assim que vai ser. Então, é... Aqui, né, galera? Eu vou... No ginásio passado... Pera aí, deixa eu capturar esse pokémon aqui, que é um dos pokémons que tem nessa roca. Não mata. Ah, velho, não mata ainda, dá crítico. Caramba. Tá. Vamos analisar aqui. Do ginásio passado... O Heeloo se destacou, mas eu não quero usar o Heeloo, cara. Eu quero um outro pokémon lutador pra minha equipe. Então não será o Heeloo, porque todos escolhem o Heeloo também. Eu quero diferenciar. Azuri, o Pidoth, mundo, ele tem uma habilidade muito legal, cara. Que não... Os caras não conseguem diminuir a defesa dele. Eu gostei. Mas esse Pidoth é fêmea, velho. E deixa eu ver aqui... Qual é? Porque tem dois tipos de evolução. Da fêmea e a evolução do macho. Eu quero ver qual sprite é mais legal. Deixa eu ver aqui rapidão. A fêmea, galera, tem essa sprite aqui, ó. E esse Pidoth aqui é fêmea. E o macho tem esse sprite aqui, ó. Bem bacana o sprite do macho. Então eu vou procurar o macho com a mesma habilidade, o Pidoth, e empapar ele até o nível 12. Ou se eu me cansar muito, até o nível 10, né? Então é isso que eu vou fazer agora pra continuar aqui. Beleza? Essa pokebola é legal, porque ela cura o pokémon assim que eu curava, né? Mas agora não cura mais. Retiro o que eu disse. Vamos lá. Ele é ingênuo. E favorece a velocidade de... É, a mesma coisa do fêmea. Gostei, cara. Já gostei. E tem grande bico. Caramba, velho. Ah, eu adorri você. Beleza? É isso aí. Finalmente encontrei o pokémon, mano. Ai, meu Deus. Até essa parte o vídeo tá em 54 minutos. Mas como eu vou editar, né? Não vai aparecer pra vocês. Tá, eu tenho que sair daqui, mano. Eu tô fazendo aqui, aqui. Ah, eu quero procurar os pokémons dessa área aqui. Caramba, esse pokémon tá me dando um trabalho doido, velho. Nós capturei. Ganypets. Pokémon centopeia. Ele morde e injeta veneno mortal. Até o pokémon, os pássaros, que são seus inimigos fatais, são mobilizados por paralisia. Oh. Aí encontrei o... É, Soonga. Eu acho que é isso, não sei. Soonga. Capturado. Soonga. Pokémon semente. Cai do céu subitamente. De manhã, um ano após o verão frio, a sua população explode. Caramba. Tá, vou lá com a tia curar meus pokémons. Já volto. Tia, cure meus pokémons. Na lista de habitat. Rota 20. Ah, eu tenho os pokémons de grama, por isso que ele não completa, né? Mas, o que a gente pode ver, nas graminhas, já tá tudo completado. Mas, quando eu pegar os pokémons da água, aí completa tudo, né? Tem essa pré-escolar aqui também, que quer batalhar. Eu acabei desviando dela. Mas, vamos batalhar com ela. Ei. Você. Veja meu incrível pokémon. Ah, eu tenho que trocar aqui, né? Vou colocar logo aqui o... Heeloo. Ah, eu tenho que trocar aqui, né? E puxo. Criança pré-escolar derrotada. Beleza. Ai, pokémon selvagem. E temos antídoto. Mais uma treinadora aqui. Quem é você? Tá, esse aqui tem esse pokémon. Ele é muito resistente, mano. Mas, com o... O Heeloo, eu consigo derrotar ele facilmente. Porque ele é normal, né? Oh, só com uma paulada. Azuril subiu para o nível 11. E a garota foi derrotada. Ah, mas tem mais um pokémon... Mais uma treinadora ali, Gêmea, né? Conseguimos o... Direto. Aumenta as chances de ataque crítico. E vamos batalhar com as treinadorzinhas gêmeas. Um pokémon forte. Mais um pokémon forte. Fazem uma dupla super forte. Vamos lá para a batalha com as irmãs Gêmeas. Um abacatinho derrotado. Outro abacatinho derrotado. Beleza. Finalmente na cidade de Vimbar. Mas antes de você entrar... Tá, não era com ela que eu ia falar. Olá. Oh, você. Então você leva seis pokémons consigo. Bem, quanto mais amigo você quiser, mais divertido será a tua viagem. Não acha? Pois eu vou te dar isso. Para que a captura ainda... Capture ainda mais pokémon. Super bola. Valeu, cara. Beleza. E... Vou dar alguma coisa, velho. Nossa, fala do Aldino. Tá, também não dá nada. Aqui tu vai ter a ligação da tua mãe. Pelo vídeo-me-sou. Vídeo-me-sou tocando. Ah, ela vai se surpreender que eu já estou na cidade de Vibarco. Muito bacana, cara. Muito bacana mesmo essa... Essa chamada. A sprite da chamada é demais. E continuamos no próximo episódio desse detonado totalmente excelente. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto